Música Olha, vim aqui até em Póra do Aço no Via Vete Shopping, tô aqui com essa simpatia que o empresário Gelson vai anunciar pra gente as novidades, inclusive pra você que tá querendo casar, teremos um casamento comunitário e as pessoas estão atrás de alianças, aqui é o local certo pra você comprar as alianças. E o Gelson vai dizer por quê? Olha, Crespo, é incrível, mas quando eu falo pras pessoas que aqui a gente tem aliança de casamento a partir de R$ 24,00, as pessoas só acreditam quando vem. Mas detalhe, são de primeiríssima qualidade, é aço antialérgico, tá? Nós temos também alianças banhadas a ouro, né? Revestidas de ouro e temos também com filete de ouro. Ou seja, hoje você não casa se não quiser, Crespo. E além das alianças, a gente tem outros acessórios bacanas pros homens e pras mulheres. É, verdade. Olha, aqui você vai encontrar todo tipo de material em aço antialérgico, né? Conhecido como aço cirúrgico, onde que é uma qualidade incrível. Nós temos aqui com garantia de um ano, né? E ninguém dá garantia de um ano se não é bom, entendeu? E inclusive a garantia serve pro Brasil todo. Hoje são em torno de 215 unidades no Brasil. Já estamos em outros países também, como Estados Unidos, né? Como Espanha e outros países da Europa também. Em vários lugares, Crespo. Olha, outro grande sucesso da Empória do Aço é a fotogravação. Onde você pode eternizar um momento, uma foto, né? A família, num pingente, num chaveiro. É bem legal, bem bacana, bem acessível também. É verdade, Crespo. Olha, nós temos vários serviços de fotogravação. A partir até de R$ 29,00. Ou seja, você pode gravar um pingente, levando com você uma imagem da sua família, do seu filho, da sua esposa, de alguém que você ama muito. Isso é uma forma de transmitir o amor que você tem pelas pessoas. Incrível o quanto que isso toca no coração das pessoas. Porque você grava aquele sentimento que você tem, aquela imagem em alguém do aço, na força do aço. E olha, até vou contar um caso que aconteceu com o meu sobrinho. Ele é uma das pessoas mais alérgicas do país. E eu gravei pra ele um template desse com os dados da família dele e com o que ele é alérgico, né? Que ele é extremamente alérgico. E num final de semana desse, ele saiu com os amigos dele, ele acabou bebendo e ele desacordou. Sorte que tinha um amigo dele que mostrou pras pessoas o contato que tava no pingente, né? E levaram ele pro hospital com os cuidados devidos. Sem isso, o meu sobrinho podia ter morrido. Vamos falar agora dos estilistas, né? Dos designs dessa marca famosa. Inclusive um francês internacionalmente famoso que você encontrou e bateu um papo com ele. A gente está vendo até as imagens aí na tela. Exatamente. Quando que eu fui em São Paulo agora, pela última vez, fazer compras, eu cheguei lá na Empório do Aço e tinha lá um francês. Eu não sabia quem que era e perguntei. O rapaz falou assim, olha, esse francês, ele é responsável pelo marketing de grandes marcas. Chanel, Sephora e Nike. Eu disse assim, mas o que esse homem tá fazendo aqui? Ele disse assim, é, agora ele vai fazer o marketing da Empório do Aço. Porque um homem desse, ele não põe a mão aonde que não vai virar ouro. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele tá transformando a empresa pra levar ela no top do top. Vamos falar então das facilidades, as pessoas que queiram vir aqui comprar. Então, aqui é o seguinte, a gente aceita cartão, a gente faz até em três vezes, entendeu? A gente faz tudo o que pode pro cliente, certo? Então, sempre que você vier aqui, a gente vai atender no máximo possível, do melhor forma possível. Por quê? A gente vê o cliente mais como um amigo e não simplesmente como um cliente. Então, não tem como você não vir conhecer. Se já conhece, volte às compras aqui com o seu amigo, Gelson, amigo de todo mundo, na Empório do Aço. Convite aqui do programa da Jô. Nós somos clientes também. Então, vem pra cá. Tchau, tchau.